É o piseirinho descarado que tu quer, então toma! Com uma lira Paredão na carroça, começou o desmantelo Daqui a meia hora vai tá todo mundo bebo Avistei uma novinha que tá mal intencionada Shorti curto, perna grossa e só balançando a raba Eita bicha boa, eu vou te levar pra casa Vou deixar minha dedeira marcada na tua raba Eita bicha boa, eu vou te levar pra casa Vou deixar minha dedeira marcada na tua raba Pode desgraçado, macho que maltrata Deixa a marca da dedeira batendo na minha raba Pode desgraçado, macho que maltrata Deixa a marca da dedeira batendo na minha raba Pode desgraçado, macho que maltrata Deixa a marca da dedeira batendo na minha raba Pode desgraçado, macho que maltrata Deixa a marga da tegueira batendo na minha raba Se é isso que tu gosta Então vem que o pai te maltrata, safada Faredão na carroça, começou o desmantelo Daqui a meia hora vai tá todo mundo bebo Avistei uma novinha que tá mal intencionada Short e curto, perna, gosta e só balança na raba Eita bicha boa, eu vou te levar pra casa Vou deixar minha dedeira marcada na tua raba Eita bicha boa, eu vou te levar pra casa Vou deixar minha dedeira marcada na tua raba Que desgraçado, macho que maltrata Deixa a marga da tegueira batendo na minha raba Pode desgraçado, macho que maltrata Deixa a marga da tegueira batendo na minha raba BATENDO, BATENDO, NANDO, BATENDO NA MINHA RAVA BATENDO, BATENDO, NANDO, BATENDO NA MINHA RAVA Fode desgraçado, ancho que maltrata Deixa a marga da teteira batendo na minha rava Fode desgraçado, ancho que maltrata Deixa a marga da teteira batendo na minha rava Fode desgraçado, ancho que maltrata